Vamos pra mais um vídeo, gente. Vamos lá pra ver o que tá acontecendo dentro da casa. Depois desse vídeo eu vou comer, então eu vou dar um timezinho, né? Uma hora, e aí, meia-noite eu volto com vocês, fechou? Vamos pra mais um vídeo, gente, de Eulani dentro da casa, ali na cozinha, falando, bostejando, vai. A Eulani não fala, ela bosteja, cara. Não é possível uma pessoa ser tão idiota assim, se liga. O povo aqui só sabe falar e não vê o que sai da boca também. Eu seguro tudo que eu falo. Segura até o fim. Se eu sair de alto, todo mundo lá fora sabe que eu sou assim mesmo, pronto. Quem gosta, vai continuar gostando, eu espero. Quem não gosta, vai ter mais motivo pra falar. Quem não gosta, morde as costas. Nossa, quinta série. Agora eu não venho falar de mim. E esquece o que falou, não, que eu tenho uma memória top. Vamos ver o que sai da boca. Dizem que tartarugas têm uma memória muito boa mesmo. É o que dizem, tartarugas têm memórias muito boas. Gente, eu lamento muito, cara, o que eu vi hoje. Babi tá lá no quarto agora, nesse exato momento, falando sobre as ameaças da Eulani. E eu quero trazer tudo pra vocês. Então, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. Já, já vou trazer tudo que Babi está agora falando lá no quarto, assustadas com a atitude da Eulani, beleza? Tamo junto.